Na verdade eu não sabia nem o que que era um projeto, não sabia o que era uma escola, não sabia o que era um estudo, entendeu? Ano passado eu estava no Lira Retrofeio, porque eu não estava bem fisicamente, não estava bem memoriamente, lógico, não conseguia estudar nada, não focava para nada, entendeu? Mas depois desse projeto, foi passando um tempo, conheci o diretor Jair Varan, que me ajudou bastante, teve a pedagoga Thaís também, que colaborou comigo, que ficou de um lado no meu tempo, e antes as pessoas me julgavam de um jeito como se eu não fosse conseguir na vida, ah, que você não é ninguém, você não vai conseguir, sua meta é parada por um tempo, você pode vender os anos, não sabe andar nas drogas, mas foi isso, eu levantei a cabeça, teve um tempo que eu comecei na igreja com minha mãe, e ela me ajudou bastante também, conversando comigo sobre isso também, fui na igreja, foquei em Deus, entreguei nas mãos deles, e comecei a treinar direto pegando tudo, e hoje estou aí, mês que vem, estou voltando comigo. com paz, se Deus quiser.